olá meninas tem oi galera eu tô aqui com a raquel do blog palpite de luxo hoje é bom dia e com a elô do blog elô dela rosa olá meninas e meninos também nós estamos fazendo uma viagem incrível que a conexão palpite de luxo nós estamos conhecendo o bonito que realmente é muito bonito então muito obrigada raquel se não fosse raquel nada estaria acontecendo né é uma viagem muito incrível vocês vão ver tudo nos blogs de rio é uma viagem incrível incrível e aí que nós decidimos gravar um vídeo mostrando que nós estamos carregando na bolsa todos os dias já que nós estamos fazendo cachoeira boyacross estamos fazendo trilha várias coisas né um hum algo a declarar a gente assim a gente tem que estar preparado porque além de tudo isso a gente tem que ter muita força de vontade de espírito né eu passei os longos são pacientes que são incríveis mais canso então tem que ter algumas coisas para a gente continuar bonitinho o resto do dia já consegui postar algumas fotos é a gente vai ficar toda descabelada claro que quando você vai fazer uma trilha você não precisa ficar se preocupando com maquiagem nada disso nós somos assim uma exceção porque não é mulher de passar maquiagem vai aparecer na foto do instagram mas até que a gente nem exagera vermelha é tipo um protetor bonitinho no máximo corretivo e um oclão cá para fazer um carro aqui é tudo né gente é verdade o óculos salva muito então vamos abrir as bolsas vamos lá eu tô usando essa bolsa que é super fofinha toda cheia de florzinha assim e ela é da capricha é bem fofinha ela é linda sua bolsa ela é muito e ela tá pesada gente porque todo dia eu coloco uma coisinha a mais sabe então a primeira coisa que tem aqui na minha bolsa já do lado de fora é esse boné que é lindo gente jão jão ó super engraçadinho é e eu gosto bastante de usar boné porque você protege protege seu cabelo também que ele fica escondidinho mas agora opa eu tô usando essa coroa de flores que nós ganhamos da raquel e é linda eu que fiz pra vocês meninas eu que fiz olha eu tô usando muito eu que fiz tô usando muito e aí raquel então olha só eu tô usando essa mochila que eu adoro eu tenho ela faz um tempão ela é da cantão ela tem esse couro olha e essa parte que dá suporte e você carrega e não sai e não arrebenta a alça eu acho isso muito importante ela é linda nossa ela é muito bonita que ela é brilhante ela já é velhinha gente já viajou comigo pra vários lugares jura tem um amor por ela então ela vinha bastante também pode mostrar então? pode, abre aí então tá gente primeiro assim é uma toalha né pra você tomar banho se refrescar e você secar uma toalha de sereia? essa aqui é uma toalha olha a minha também já e essa daqui é da Havaianas ai que o grande presente ai que a sua linda e o legal é que essa toalha não gruda areia que legal então é muito bacana que não gruda não sabia disso de não grudar a minha é bem parecida é, não gruda ai que bacana é péssimo né na verdade essa é do Fê gente tem essa daqui a minha também que tem um chinelo adorei também linda demais é bom, chinelo pra fazer caminhada ou tênis também né gente tem que ter um chinelinho na verdade acho que o legal é você sempre fazer de tênis é porque ai não tem perigo de machucar o pé nada e levar o chinelinho quando você for entrar no mar na piscina é, até assim a gente também usou bastante né a minha go pro que eu usei também pra fazer fotos tanto dentro da água fora só que eu tenho esse palco enorme da minha go pro o que mais? uma aguinha pra refrescar né porque cansa descer a cachoeira, subir, andar, fazer trilha é um carregador portátil pro celular né super útil né pra gente fazer pro instagram também é eu tenho esse boné também que eu tenho eu trouxe vários bonés eu sou apaixonada tem o meu da Jon Jon que eu já usei bastante tem esse aqui que é de um DJ amigo meu também que eu adoro lindo muito boné gente máquina fotográfica super pra gente fazer videozinhos também fotos é a minha necessaire gente eu sou uma pessoa um pouquinho exagerada gente é pesada eu carrego muita coisa é e tem aqui caído eu gosto muito dessa base que ela tem 60 o fator protetor solar é 60 e ela tem base então as vezes eu uso assim passa e já fica com uma pele mais um pouquinho mais bonitinha sim perfeito também e aqui essa necessaire que eu uso gente protetor é bronzeador com protetor solar tem mais protetor solar olha mais protetor solar é muito importante né ok eu sou exagerada gente eu juro mas eu trouxe bastante também por conta da viagem pra quem não tem não trouxe necessaire pra vocês eu pensei muito em vocês então eu falei ah eu quero levar bastante porque quem esquecer e de acordo com o sol a gente vai usando mais vai obrigada então assim eu exagerei mesmo pensando em vocês tá gente outro detalhe também eu trouxe esse repelente repelente também pensando em vocês também né eu trouxe pra pra agradar vocês né e e eu trouxe também essa minha necessaire com remedinhos pensando em vocês mas teve vários né que a Tassi precisou mas que eu não tinha eu precisei um pouco mais de remédios mas a minha Tassi precisou de muitos a culpa não foi da racia é mas eu trouxe algumas coisas pra dor de cabeça pra cólica essas coisas eu trouxe também tô carregando porque as vezes a pessoa tem um mal estar então tá aqui por isso que a minha mochila tá bem pesada tá bem recheada bem recheada uma coisa que eu trouxe também quando a gente faz mergulho alguma coisa assim vai usar máscara e tal precisa prender o cabelo aí eu trouxe essas xuxinhas aqui pensando e vocês também muitas eu usei várias tô chocada com a Raquel pirulito chiclete chocolate ai eu aproveitei muito gente muito muito ai gente eu já perdi por ai gente eu penso tanto e pensei que já ficou por ai perdido qualquer acho que a Tassi ficou até comido e qual foi a minha frase que eu falei assim não gente a Tassi a gente apareceu pra ela acho que bolo de rolo e ela falou ai eu não quero quero comer o salgado na mesma hora a Raquel perguntou alguém quer pirulito? eu quero ai eu falei não gente não estou comendo doce a Raquel alguém quer pirulito? eu quero pra ela é uma nova categoria de alimentos nem doce nem salgado gente como eu assisto o vídeo da Tassi de todo mundo que tá aqui eu falei gente eu preciso levar eu trouxe sacos de pirulito e de bala aproveitei gente ficou perdido por ai porque tá com alguém com certeza estamos usando já então é isso gente que eu tenho aqui na minha mochila ai adorei uma coisa que eu acho bem e tudo útil né e principalmente a GoPro gente eu acho assim quando você vai fazer algum passeio se você tem a oportunidade de ter a GoPro eu acho que só ela já faz tudo porque ela vai filmar ela vai fazer fotos incríveis ela filma embaixo da água então assim você não precisa se preocupar em levar muitas câmeras ou celular porque até o celular nem funciona em lugares assim sempre tá sem 3G mas a GoPro eu acho que ela é incrível uma coisa que se eu fosse fazer várias vezes passeios assim eu investiria na GoPro né amiga? com certeza não porque aqui tem muitos lugares que tem peixe daí é muito legal poder tirar fotos da água a Elô acabou de postar uma foto com os peixinhos em volta embaixo da água e tá todo mundo tipo uauuuu muito linda eu amei a foto então vale a pena pra vocês virem pra cá também e tirarem fotos assim sim bom dentro da minha gente eu tenho a toalha que é a toalha do Fer inclusive eu usei a minha usei a da Elô e agora estou usando a do Fer porque sou uma pessoa super controlada só que não você quer te dar tem aqui embaixo pra ela usar a sua toalha também sim e ela é bem fofinha também eu não sabia que essa toalha não grudava areia então estou ela é bem bonita bem colorida ela é linda estou feliz tem chinelinho aqui da Havaianas olha que fofo muito fofa estou com um boné que eu mostrei pra vocês eu estou com o Gatorade gente a companhia da Tassi na viagem foi o Gatorade meu melhor amigo nessa viagem assim se você vai vir pra cá pra ir em cachoeira as águas aqui elas tem muito calcário isso magnésio calcário e magnésio então sempre nada de boca bem fechada eu sou uma pessoa que sou meio doida embaixo da água eu pulo de boca aberta eu sempre engulo muita água e eu engoli muita água na cachoeira e eu passei muito mal gente precisei tomar soro e agora eu estou me alimentando não posso comer doce então estou comendo barrinhas de cereais o que é ótimo também ela nem podia comer essa barrinha mas era a única que tinha pra vender aqui e eu sou muito movida a doce então se eu fico sem doce eu fico muito chateada tipo bem triste mesmo ai eu falei amiga por favor me deixa comer não e eu comprei e na hora o humor dela mudou gente é outra terceira é outra pessoa em segundos é eu fico muito triste sem comida então você pode levar uma garrafinha de água Gatorade enfim o que você achar melhor eu trouxe uma escova de cabelo é verdade mas eu não vou falar dela porque a Elo trouxe uma que a minha sério nunca mais quero usar a minha em viagens então uma escova normal não chega nem aos pés da princesa mas é linda a sua porque tem glitter vamos falar ai gente olha eu não trouxe eu amei usei na caminhada lá na trilha de emprestado eu gosto sempre meninas de levar tipo eu não levo uma peça a mais de roupa eu sempre acabo usando a mesma porque vai sujar sujar duas coisas é mais difícil depois pra gente lavar né aquelas é que eu vou ter que lavar pois é né então eu sempre levo uma peça de roupa mas eu sempre gosto de trazer um biquíni a mais é verdade então ao invés de tipo igual ontem a gente se molhou coloca um novo biquíni e tá nova em folha mas roupa eu não trouxe e biquíni também é mais leve do que você levar outra roupa também pra mochila não ficar muito pesada sim acho ótimo ai gente eu trouxe também alguns doces mas eu tô proibida é então eu tenho vários pirulitos que a Raquel me deu que eu também guardei vocês vão ver daqui a pouco chateada e eu trouxe assim eu trouxe um creme pra pentear esse é da C da óleo hidratação e eu gosto bastante então assim antes de entrar às vezes eu passo um pouquinho no cabelo e depois que eu saio eu passo novamente pra desembaraçar ele salvou meu cabelo ontem depois que a gente fez não penteou não pode me emprestar tá tá todo mundo tá muito seco gente ai que delícia vou comprar um desse eu gosto dele eu uso sempre uma coisa que eu gosto muito gente em viagem acho que também vale a pena você comprar e levar é uma água termal verdade e essa daqui é legal porque ela é pequenininha tipo bem ótima pra viagem mas rende muito né mesmo assim ela dura bastante alguém quer passar? é muito boa eu quero eu quero eu estou também com esse repelente só que assim gente eu recomendo já que você vai comprar o repelente pra levar compra igual o da Raquel esse aqui ele é legal só que ele tem um cheiro muito forte então assim quem tem alergia alguma coisa tipo fica espirrando com cheiro forte e quem gosta de usar outros produtos que tem cheiro vira uma bagunça sim esse aqui ele é ótimo ele é perfeito ele faz tudo que precisa fazer mesmo nenhum bicho vai te picar mas o cheiro realmente é bem forte então se você não está acostumada eu prefiro que você compre igual o da Raquel aí gente eu trouxe gigante esse spray que também é bronzer e eu confesso que eu esqueci de usar tô chateada continua com esse dá pra ver dá pra ver que eu esqueci de usar porque não mudou nada a cor mas eu acho que ele é bem prático também porque você só espirra dá tempo ainda amiga depois você passa no corpo todo não só nesse braço tá? e ele tem um cheiro bem gostoso de balinha é gostoso mesmo tem cheiro de doze ai delícia gente ai tem muita de comer muito bom ai eu tô usando esse protetor solar que eu achei ótimo até mostrei pra Elô que ele também é da mesma marca que o seu né? da La Roche só que esse aqui ele não tem base gente ele é branquinho só que ele tem um toque bem seco então você passa e não fica aquela coisa molhada ele seca na hora seu rosto fica sequinho a pele fica bonitinha o dia todo sim é ele não tem base eu prefiro com base também ser bem sincera mas eu tô gostando porque minha pele é muito oleosa então ele deixa minha pele muito seca eu passo e parece que eu não tô com nada sabe? e protetor sempre fica assim é meladinho é então ele é maravilhoso esse aqui é fator 30 e ele é anti oleosidade mesmo gente isso aqui tem muita maquiagem mas eu acho que você nem traria isso só pra poder trazer aqui na cachoeira você é só necessário do dia a dia né? essa daqui na verdade aqui tem várias coisas aleatórias que quando eu preciso fazer tipo alguma foto alguma coisa eu vou acabar usando já tá preparado né? por exemplo esse daqui ele também é pequenininho pra viagem ele é um corretivo maravilhoso é muito legal e o legal dele é da Benefiche ai que amor ele é bem lindo e o legal é que ele é um corretivo hidratante então você passa e já vai hidratando tipo a sua pele a sua olheira a sua olheira craquelada ele é pesquenta porque ele hidrata muito a região dos olhos ele é lindo e ele é pequenininho ai eu trouxe um espelhinho muito fofinho também é da Forever amiga? é da Forever ele é muito fofinho esse espelhinho amei eu trouxe esse como se fala? baby lips é um balme é um balme esse é do Boticário e é da linha Capricho e ele é fator 30 e ele tem um pouquinho de cor não tem? fica muito fofinho ele é rosinha olha as meninas estão super preparadas eu não trouxe nada disso eu trouxe um rímel vai que né precisa se você passar um corretivo e um rímel já tá legal já tá maquiada eu não acho chique tudo já tá maquiada gente a Tassa é mega preparada eu não acho que seja necessário você passar pra ir pra cachoeira pra trilha mas como a gente tá o tempo inteiro gravando vlog e também a gente sai daqui daí a gente vai almoçar a gente vai no centrinho daí as vezes você quer dar uma mudada no visual e só o rímel já é suficiente só o rímel já é suficiente e eu trouxe esses daqui são tudo amostrinhos pequenininhos não amostrinhos ele é próprio pra viagem é mini travel size e eu acho legal porque assim ao mesmo tempo que eu posso usar ele como um balme olha que fofo ele dá corzinha nos lápis ele dá também na bochecha então eu passo um pouquinho gente precisa de surgente não fica sem lá não fica que planeta que eu tô que eu não tenho isso ele é maravilhoso então eu travo e a gente ainda tem iluminador junto olha esse que é perfeito ai você tá pronta e por último esse aqui gente isso aqui sério isso aqui eu amei também é da Benefit parece até que a minha necessária é toda deles mas a gente tem muito pedido pequenininho então a gente acaba ganhando sempre vale a pena esse aqui gente é o Big Big Easy Big Easy e ele é como se fosse um BB Queen não é amiga? eu acho que ele é um BB Queen mesmo é um BB Queen ele tem fator de proteção 35 então é bem bom e ele sim ele tem um fator de proteção e ele já vem tipo com uma base também olha só que gente ele deixa a pele maravilhosa maravilhosa linda então assim esse aqui eu tô usando todos os dias deixa eu ver eu nem uso ele sabe quando eu vou no pão eu uso ele como base ai preciso testar gente ele é lindo eu uso a noite eu uso pra ir em festa eu uso em qualquer lugar eu achei ele maravilhoso maravilhoso mesmo gente que tudo ai gente preciso de surgente vou comprar e essa praticamente é a minha necessaire de viagem mesmo aham então assim já que eu tava vindo pra um lugar que é bem leve bem relax não é só pra fazer as trilhas fazer os passeios é pra usar a noite usar quando eu preciso ir em algum evento alguma coisa que seja aqui né? você tá sempre se maquiando quando você tiver o carro né? essa daqui eu acho que é a sua que você quer ver sempre sim é a minha necessaire da vida gente sabe o que eu gostei? eu gostei porque é tudo pequenininho e não pesa sim porque você consegue levar gente eu preciso disso pra ontem porque daí você pode levar tudo você leva um monte de coisa e é bem levinha então achei maravilhosa amei 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 gente gente olha isso aqui que assustador gente eu sou um pouco muito extremamente viciada em doces então eu tenho alguns doces mas eu não estou comendo porque eu estou proibindo é ela não vai comer gente é um tanto de coisa eu trouxe caixinha de grampos acho que é bem útil também é eu não gosto todo de grampinho meu celular eu trouxe gente esse max brinco aqui meu pai porque você vai com certeza usar quando você fizer esportes radicais é uma coisa que usa muito o brinco de argola desse tamanho imagina caso precise alguém me segurar sabe? já estou pronta na verdade ele está aqui na bolsa e eu quero muito fazer fotos com ele ele é lindo 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 e tipo com o cabelo bem bagunçado assim ele e esse daqui fica lindo a foto fica lindo fica muito malibu assim fica incrível e por último gente que está virou uma farofa virou uma farofa tem uma farofa aqui de clube social essa é minha mala essa bagunça gente eu não trouxe nada comparada com vocês não tem mais coelho para sair de dentro a gente está saindo coelho daqui não trouxe nada comparada com isso eu nunca vi gente que que é isso? ai gente amiga logo você que costuma falar que é tão básica mas não tem nada pelo amor de Deus vou ser sincera eu me achei super básica sinceramente porque assim tudo que tem aqui a gente vai acabar precisando e é bom que daí uma empresta para a outra tipo eu não trouxe iluminadora gente eu não trouxe nada para pegar emprestado das meninas é o creme a gente dividiu com todo mundo a escova todo mundo é verdade eu sei e é muito louco que cada uma traz uma coisa diferente vou mostrar as minhas coisas para vocês tem muitos produtos que elas não trouxeram então a gente pode fazer uma super troca não bom geralmente eu estava indo nos passeios de mochila porque eram umas coisas mais radicais mas hoje como era uma coisa mais relaxa eu vim de bolsinha mesmo essa daqui da Longchamp parece que ela é pequena mas ela cabe muita coisa dá para você fazer o passeio inteiro com ela é muito prático e bom tem meu celular lógico né porque ninguém vai a lugar nenhum gente cadê meu celular por falar nisso você só tem a capinha do celular né gente mas ela tá perdido por aí tem algum lugar ela tá fazendo a desapegada hoje tem castanha do Pará porque eu tenho muito problema em regular meu açúcar daí se eu fico pouquíssimo tempo sem comer eu já tenho que comer uma coisa bem salgada porque senão eu vou ficar desmaiando por aí vocês vão ter que me carregar não vai ser legal sério? deixa eu ver que legal essas coisas são bem saudáveis preciso comprar o certo é você comer umas 4 por dia daí eu já como minha porçãozinha quando eu tô passando mal mesmo e pronto tem a caixinha do meu óculos que eu tô usando tem protetor solar 60 que eu trago na verdade mais se alguém precisar por quê? porque eu não consigo usar o protetor solar assim eu preciso misturar ele com algum pó iluminador e daí eu passo na minha pele porque eu odeio não gente preciso começar a questão louca mas eu nunca tô acreditada eu não sei em quantos meses ou anos fazem que eu não saio de casa sem iluminador corporal não consigo jura? ele é muito princesa acredito sabe por quê? porque minha pele é muito branca porque daí ela fica opaca então eu tenho que passar um pó bem brilhante dourado pra dar uma equilibrada assim dar uma coisinha gente que tudo daí de manhã no hotel eu já tomo banho e daí eu passo no corpo inteiro assim os 60 e daí eu uso só pra retocar se precisa pra dar uma equilibrada é é mas aquilo não é mas aquilo não é mas aquilo não é mas é muito suave gente ele é lindo mas eu acho que pra vocês pra mim que eu gosto de brilhar muito na sapucaí o dia todo vai lá do carnaval o ano inteiro um parede um parede a elô a elô é muito princesa muito princesa mesmo quando eu tô falando que ela deveria ser da realeza sim ela nasceu em lugar errado porque assim a necessaire dela de tomar banho é desse tamanho e ela faz tipo uma rotina muito básica que eu falei assim amiga eu abro o chuveiro balemar eu pego o sabonete e ela tem uma necessaire incrível sério eu uso muitas coisas ela é muito princesa eu sou viciada em cuidar da pele gente tipo as vezes até maquiagem eu não uso tanto mas coisa pra pele eu uso muito maravilhosa a pele da elô gente eu tô me sentindo a desapegada sem vaidade a pessoa não tem vaidade nenhuma quem sou eu perna elô eu sou eu eu que vale gente e daí pra quem gosta também de cuidar da pele isso é incrível isso é muito legal porque eu passo protetor solar antes de sair de casa no rosto tudo isso mas eu gosto de retocar de vez em quando e a minha pele fica meio úmida quando a gente tá em lugares assim então eu uso esse daqui da bear minors que ele tem fator 30 e olha que legal ele é tipo um pó que ele é um pozinho com cor lógico daí ele matifica e ainda protege daí é um retoque de protetor solar né ai me se dedica que delícia que lindo e é ótimo pra usar tipo quando você tá nas lojas da bear minors e na se forrar né acho que na se forrar vende também e nossa ele dura bastante e custa uns 80 reais gente que chique é o que eu falei é uma coisa que você também pode usar no dia a dia né então porque as pessoas falam pra você retocar o protetor solar a cada quatro horas mas quando você já tá maquiada como que você faz isso entendeu é exatamente daí eu tenho essa necessidade daí esse eu acho que ele mata a charada sabe e ele serve muito bem pra mim e ele serve muito bem pra mim eu amo esse produto então é nossa tem repelente também o meu é spray sinceramente eu comprei o spray porque é o que tinha quando eu fui comprar mas eu acho que o spray o borrifador dele não é tão legal e esses em creminho que as meninas trouxeram eu acho mais bacana eu também trouxe salompas porque eu não vou a lugar algum sem salompas até na minha bolsinha desse tamanho de balada eu tenho salompas dobrado assim porque nada mais chato do que tá com uma sei lá, você dá um torção no pescoço ou então eu tenho tendinite daí eu fico sofrendo daí eu sempre levo salompas deixa eu ver deixa eu ver ai eu só gosto de pegar tudo na mão pegar tudo na mão e esse é legal porque ele é grandão daí você pode cortar ele se você precisar colocar num lugar menor eu sou meio deseada legal daí eu trouxe B Pantol porque eu tenho mão o rosto é muito seco então eu tenho que ficar passando com a magia ai gente eu trouxe também mas eu deixei lá no hotel gente eu tô carregando na água mas se eu entrar na água a minha mão ela sai partida de ressecada não acredito então eu tenho que passar sério o tempo inteiro a minha pele é muito seca muito seca por isso que você se preocupa tanto mesmo então entrar na tela é por isso que eu vivo nessa noia gente tá sentindo assim sem nada sem documento é que a minha pele é muito importante muito importante o documento desculpa gente eu trouxe minha carteira eu trouxe essa bolsinha pequenininha aqui ó que linda desculpa eu falei ai que linda ai eu trouxe aqui cartão dinheiro tal 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 como eu tô organizando a viagem eu tenho que pensar em tudo então eu trouxe essa pequena bolsinha pra deixar com tudo ela é perfeita pra balada gente assim que saiu ela no bracinho e pronto é porque daí eu deixei aqui com essa bolsinha que tem documento, cartão cartão de crédito cartão de um monte de coisa dinheiro porque daí eu jogo na mochila eu jogo na bolsa então eu não preciso ficar trocando toda hora é prática eu não trouxe a minha carteira única minha carteira é muito grande daí eu trouxe só um fortaníquel que eu gosto bastante esse daqui da Kid Spade e daí aqui tem dinheiro tem meu documento tem cartão do banco essas coisas e fica bem compacto daí eu trouxe bateria reserva também é muito importante tem muito lugar legal pra gravar vídeo e tirar foto daí eu não posso perder oportunidade eu trouxe um remedinho de alergia eu sou muito doentinha né gente tem um monte de remédio pra minha bolsa porque eu tenho alergias daí eu trouxe a bombinha da asma também que ela tá dando muito trabalho pra ela que a gente elas foram companheiras de hospital eu fui no hospital também foram companheiras uma da outra nós duas tomando injeção soro unidas cada uma numa salinha olhando assim olha a amiga morrendo tô aqui morrendo mas tô feliz tô feliz deu tudo certo agora a gente tá ótima tô ótima gente graças a Deus graças a Deus foi perfeito daí eu trouxe um balme também bem hidratante que ele é uma cera de rosas ele é bem gostoso eu amo gente eu quero eu amo preto olha o cheirinho o cheirinho é uma delícia que tudo que riqueza e ele hidrata muito você vai ver a boca fica muito hidratada gente eu preciso disso também pelo amor de Deus ele é bom eu super recomendo ele chama Rosebud Solve ele é muito, muito, muito gostoso ai que gostinho a gente quer o mais ele hidrata mesmo não fica aquela coisa brilhante sabe ele fica na boca e pronto eu amei esse saldo estilo bifásico que lança mês que vem eu quero momento publicidade gente ai amei tudo de bom ele é muito gostoso olha daí eu trouxe um outro gloss também com uma coisinha se precisar trouxe chiclete que são os tridentes novos de verão vocês comeram? não, não nossa tem um que é de abacaxi com hortelã que é gostoso que delícia tem um que é de laranja com acerola ai que chique eu não gosto muito de acerola mas é muito bom super vitamina e esse daqui de frutas anelhas refrescantes é muito gostoso eu trouxe uma escovinha de cabelo diferente ela é muito princesa porque todo mundo fala que quando você pega muito sol fica muito tempo na água o seu couro cabeludo ele fica sensível daí ele pode acabar escamando ou machucando se você usar uma escova normal pontudinha daí eu sempre uso isso daqui que você pode usar ela ou na praia ou na hora do banho pra poder espalhar o shampoo e lavar bem a raiz sabe? pra ela ficar bem sequinha adoro daí ela tem umas bolinhas aqui na ponta eu comprei ela no Japão mas eu sei que na Daiso naquela loja do Japão tem a mesma sim, eu amo a Daiso e tipo custa 7 reais acho que vem de noção mais cheia também lá é um pouquinho mais caro custa 15 mas vale muito a pena pra quem gosta de ficar desembaraçando o cabelo quando sai da água sabe? que daí realmente não vai machucar o couro cabeludo gente, para o mundo que eu quero uma dessa para tudo e ela faz uma massagenzinha tá boa, né? ai gente, isso eu preciso porque o meu cabelo é muito fino e dói assim pra eu quando eu saio do banheiro aqui a gente tá nos rios fica o cabelo tudo duro por conta da água assim, eu sinto muita dificuldade pra mentir gente, ela é tudo ela é muito boa amei e eu sou muito básica, Tassi já acabou a minha bolsa com paradocação não é nada desculpa, gente gente, a Tassi ganha pelo amor de Deus eu nunca vi a gente tá saindo coelho já mais alguma coisa mas agora eu tô super tranquila porque eu sei que qualquer coisa que eu precisar ela vai ter é! olha, eu trouxe também que eu esqueci de mostrar mas acho que é muito importante para a gente muito importante é um desodorante esse daqui é da Vichy rolinho, ó gente, isso é muito importante porque esse desodorante ele tem alguma magia na fórmula dele que ele serve pra você ter um maior intervalo entre as depilações sabia, amiga? é! gente, eu preciso disso também e ele ajuda a clarear a pele é! gente, eu só posso dizer que eu tô precisando de tudo que tem mas mochila na bolsa de cada uma partiu, partiu trocar malas aqui então, gente, eu tô amando a viagem tá sendo incrível esse lugar é maravilhoso super recomendo porque assim dá pra você vir com a família dá pra você vir com o namorado com os amigos dá pra todo mundo curtir com criança e todos os clientes que a gente vai tem vários tipos de atividade pra fazer então todo mundo com certeza vai achar alguma coisa que gosta muito é! e outro detalhe também que é muito importante pra você falar pra suas leitoras e leitores, Tassi é que Bonito foi eleito entre os 100 melhores passeios de ecoturismo do mundo caramba! é! do mundo então assim, eu tenho o maior orgulho de estar mostrando isso pra vocês sim, tá sendo incrível é! porque realmente agora vocês puderam ver sim e conferir né que isso é verdade é real é real bom meninas então é isso vale lembrar que você vai arrumando a sua mala tudo de acordo com o que você gosta com o seu gosto pessoal eu acho que aqui é legal porque todo mundo dá dica então algo na bolsa da Elô é muito incrível pra levar algo na bolsa da Raquel na minha também é que todo mundo tem dica né inclusive se vocês tiverem deixa nos comentários que a gente sempre viaja a gente experimenta as coisas que vocês falarem o que não pode faltar numa mala de cachoeira de paisagens vai pro rio flutuação põe a crosta que a gente tá fazendo também é só uma bolsa de aventura mostra pra gente mostra pra gente mostra pra sua bolsa de aventura gostei também um beijo meninas obrigada beijo gente eu vou deixar o canal da Elô e da Raquel aqui embaixo pra vocês no bloco de informações e aí vocês podem acompanhar todos os vlogs de tudo que está acontecendo por aqui super legal beijo beijo galera tchau